Em Belo Horizonte, muitos voluntários são padrinhos afetivos de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. E o Outro Olhar de hoje mostra como esse gesto melhora o presente e as perspectivas de futuro de meninos e meninas. A produção é da Companhia de Imagens e Sons, SISUP. Aproximadamente 600 crianças e adolescentes que vivem em instituições de Belo Horizonte esperam a oportunidade de conviver com padrinhos e madrinhas em momentos de carinho e amor, num ambiente familiar. Um programa criado pelo Juizado da Infância e da Juventude da capital já conseguiu promover mais de 5 mil apadrinhamentos desde a sua criação em 1999. Os candidatos a essa missão assumem o compromisso de dar aos afiliados atenção e direcionamento para o futuro. Na minha cabeça, uma menina seria mais fácil de colocar aqui dentro, de lidar com ela, mas acabou que veio o Lucas. Eu vou buscar e quando eu estou lá, eu desisto, vou para o cinema, vou para o clube. Eu sempre tive vontade de fazer algo assim por alguém e eu levei essa vontade minha para o Cristiano, que eu queria padrinhar e ele concordou. Você também sentia essa necessidade? Você já tinha pensado nisso? O pensamento primeiro veio dela, mas foi como um acordo. A gente levou ele para a praia, viajou com a gente. Foi a primeira vez que ele foi à praia? Foi. E o que ele achou? A gente adorou. É? E saía do mar. É mesmo? É. Foi muito legal. Não dá para sair liso dessa relação. Então, uma vez que tu mergulhas nela, tu vai mudar alguma coisa. O principal de tudo é porque eu gosto de criança. Então, sempre tive primos, sobrinhos. Quando encontravam amigos com filhos pequenos, sempre acabava dando mais atenção para as crianças e me divertindo com elas. Eu viajo com isso. É um monte de coisa. Nós fomos acampar, por exemplo. Nas férias do final do ano, ele foi comigo a Belém. E ele já tinha viajado? Não. Não. Foi a primeira vez na vida? Não é barato, andar de avião. Então, tu vai a Belém, quando o avião está chegando, é árvore, árvore, árvore. E diz, poxa, não dá para chegar aqui de carro. Eles chegam carentes, na verdade. Então, até, acho que até o ato de segurar na mão dele para atravessar uma rua, já faz diferença. Um cafuné. Um cafuné, às vezes deitar do lado para assistir TV, ler com ele na hora de dormir. Dez minutos antes de dormir, a gente vai lá ler uma história juntos.